Em 1980, a equipe de museu alemão encontrou sem querer uma estranha jaqueta vitoriana toda bordada à mão. Só que essa peça não parecia fazer o menor sentido, já que ela estava numa coleção de psiquiatria e não de moda. Mas o que a equipe encontrou não era simplesmente uma peça vitoriana perdida, aleatória. O que se encontrou, na verdade, foi uma autobiografia em linhas de bordado, cuidadosamente construídas ao longo dos 25 anos em que a costureira Agnes Richter foi paciente da clínica psiquiátrica de Heidelberg, na Alemanha. Meu nome é Pauline Kiesler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Bodhista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? O vídeo de hoje é muito especial para mim porque faz alguns anos que eu acompanho tudo o que sai de publicação científica sobre essa peça. A primeira vez que eu vi essa jaqueta e eu li alguma coisa sobre a história da Agnes Richter, eu fiquei absolutamente fascinada. E poder estar aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho das informações que eu reuni ao longo desses anos, para mim, é uma coisa fabulosa. Então já aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Agnes Emma Richter nasceu na região de Dresden, atual Alemanha, em março de 1844. Pouco se sabe sobre a vida dela antes de chegar ao hospital onde ela passou seus últimos anos de vida. Exceto que Agnes ganhava vida como costureira e vivia absolutamente sozinha. Em algum momento, entre 1870 e 1890, ela passou oito anos nos Estados Unidos, onde juntou uma pequena fortuna antes de retornar ao seu país. Depois de voltar para casa, ela começou a desenvolver uma preocupação intensa com ser roubada. Agnes tinha um péssimo relacionamento com os vizinhos, a quem acusava de estarem conspirando para matá-la e roubar suas economias. E muitas vezes chegou a chamar a polícia contra eles. Até que em 1893, Agnes finalmente foi presa, acusada de perturbação da ordem e de invadir o domicílio de um dos vizinhos. Extremamente agressiva, Agnes foi encaminhada e examinada por um psiquiatra, que então a diagnosticou como tendo um quadro de demência combinado com paranoia. Agnes, então, foi enviada para uma instituição psiquiátrica. E os poucos documentos que existem sobre a internação dela descrevem a Agnes como sendo uma mulher pequena, franzina, muito pálida, com olhos grandes e bastante expressivos. Só que os olhos dela são descritos como se parecessem ser mais velhos do que o próprio corpo. Também é uma descrição que a gente encontra nos documentos de internação, a informação de que Agnes tinha algum tipo de deformidade na coluna, que nos documentos é descrito só como uma corcunda, usando os termos da época, que hoje nós sabemos que são equivocados. Ao entrar no hospital, onde viveria até sua morte, em 1918, Agnes foi despida de suas roupas e de suas posses, e recebeu um uniforme e um número de internação. Ela deixava, sim, de ser Agnes Emma Richter para se transformar apenas na paciente número 583. Só que ela parecia ter outros planos para si mesma. Até os anos 1960, aqui praticamente ontem, pertinho da gente, quando a luta antimanicomial começa a questionar a necessidade de simplesmente segregar, de separar da vida em sociedade, qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de transtorno mental, milhares de pessoas foram internadas em instituições psiquiátricas na Europa e também aqui no continente americano. Em especial no século XIX, quando a psiquiatria se desenvolvia como uma especialidade médica, e os transtornos mentais começaram a ser estudados sob uma perspectiva mais científica, de tentar entender suas causas e pensar possíveis tratamentos. Mas a medicina vitoriana era muito mais baseada em opiniões dos médicos do que necessariamente em evidências científicas. E nesse impulso de estudar e catalogar os transtornos, se criou uma tendência de medicalizar todos os comportamentos desviantes da norma. Ou seja, de considerar como automaticamente doente toda pessoa que andasse fora da linha, fora das regras da sociedade. Uma ideia de que só se a pessoa estivesse realmente muito doente, sem o pleno controle das suas faculdades mentais, é que ela não conseguiria ou não teria vontade de viver dentro de uma sociedade regida por regras. Enquanto que havia, sim, algumas instituições privadas com uma estrutura gigantesca e um tratamento mais humanizado dos pacientes, que nesse caso eram os ricos, a maior parte dos internos acabava em instituições psiquiátricas públicas que mais pareciam depósitos de corpos, onde a preocupação era muito mais em separar esse indivíduo da sociedade do que entender o que estava acontecendo com ele e pensar alguma forma de ressocialização. E muitos desses hospitais, pelo menos na Europa, se converteram em espaços de ensino para novos médicos, o que não é um problema em si, porque até hoje os cursos da saúde fazem estágio de psiquiatria. O problema é que muitos profissionais respeitadíssimos da medicina vitoriana acabaram expondo seus pacientes numa espécie de zoológico humano, não só para os estudantes de medicina, mas até mesmo para o público, que não tinha nada a ver com a formação em medicina, mas que procurava conhecer essas instituições psiquiátricas, movida por aquele humor mórbido e aquela curiosidade doentia que a gente vê na era vitoriana não só com relação a isso. Um dos casos mais famosos do período é o da jovem Augustine, paciente do Dr. Charcot, uma celebridade da medicina da época. Diagnosticada como histérica, ela foi transformada num recurso didático, e suas crises histéricas foram encenadas diante dos estudantes e exaustivamente fotografadas. E no dia em que ela deixou de concordar com esse teatro, foi trancada numa solitária. Eu não estou dizendo que as instituições psiquiátricas são absolutamente desnecessárias, tá? Não é isso. Eu estou falando especificamente que a medicina vitoriana não sabia como lidar com transtornos mentais e nem com comportamentos desviantes da norma. Se eu tivesse vivido na era vitoriana, com as minhas crises depressivas e os meus episódios de ansiedade, muito provavelmente eu teria sido classificada como uma mulher histérica. E algum médico teria dito que a cura para todos os meus problemas e todas as minhas crises seria cumprir o meu papel natural de mulher e que ter um ou dois filhos seria o suficiente para colocar a minha cabeça de volta no lugar. Quando a gente olha para o tratamento que pacientes como Agnes recebiam, fica bem evidente o quanto a individualidade dessas pessoas era anulada quando elas eram internadas. Um dos grandes símbolos disso é a insistência dos estudiosos vitorianos sobre o uso de uniformes. Eles tinham um papel econômico importante, mas um papel simbólico mais ainda. Em grande parte da Europa, os uniformes das pacientes mulheres incluíam saias longas, blusas e jaquetas nos mesmos estilos que fossem dominantes da época e até versões leves dos espartilhos, trajes que reforçavam a ideia do que era considerado feminino e de que um corpo livre necessariamente equivalia a uma moral frouxa ou a uma saúde mental instável. Mas, ao mesmo tempo em que o uniforme padronizava essas mulheres, tornava fácil identificá-las enquanto figuras à parte da sociedade e mantinha os seus corpos domados. Na maioria das instituições psiquiátricas europeias desse período, qualquer tipo de personalização ou customização dos uniformes era não só desencorajada, mas muitas vezes proibida e reprimida com violência, o que só torna a jaqueta da Agnes Richter ainda mais especial. Observando o formato, a gente consegue ver onde a jaqueta do uniforme de Agnes fazia referência à silhueta mais comum da década de 1890. Mas as semelhanças acabam no formato, pois a jaqueta do uniforme era feita em ninho grosseiro, sem brilho ou textura e em cores consideradas neutras, sem espaço para expressão de individualidade. Toda a jaqueta de Agnes é bordada com uma grande quantidade de palavras, frases soltas e o que parecem ser registros de um tipo de diário, mas ao longo dos anos as camadas de bordado foram sendo sobrepostas, puídas e é muito difícil decifrar alguma coisa. O bordado usa um estilo de letra com inspiração gótica que era ensinada nas escolas alemãs do século XIX, o que só torna a leitura ainda mais difícil. Os bordados aparecem nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja e branco e estão presentes em toda a peça. Mas não existe informações sobre como Agnes teria tido acesso a estas linhas. A peça também apresenta marcas de uso, o que reforça a ideia de que a peça não foi só customizada, mas que foi usada pela Agnes. Tem marcas de suor nos colarinhos e nas axilas, marcas de dobra na região do cotovelo e nas costas é descrito na documentação do museu, apesar de eu não ter foto disso, que a jaqueta tem uma pence profunda nas costas, toda costurada à mão, que provavelmente foi um tipo de ajuste feito pela própria Agnes em função do problema que ela tinha na coluna. Hoje a construção da jaqueta não parece fazer sentido, porque ela está com as costuras do tronco para fora e as mangas pregadas ao contrário, ou seja, viradas para o que seria as costas. Como a parte de dentro está completamente preenchida pelos bordados, os estudiosos acreditam que em algum momento a Agnes desmontou a peça e remontou, colocando o forro para fora para poder continuar bordando. E a jaqueta tem um outro detalhe que é muito importante, ela tem uma etiqueta de lavagem com o número 583, com o número de internação da Agnes. Então toda vez que essa peça fosse lavada, ela teria como ser devolvida diretamente para a Agnes, para que não terminasse sendo usada por outra interna da instituição. A jaqueta de Agnes Richter faz parte da coleção Prince Horn, da Universidade de Heidelberg. Essa coleção é formada por pouco mais de 5 mil peças que representam formas de expressão artística em diferentes linguagens e materiais, produzidas por pacientes de instituições mentais e colecionadas pelo psiquiatra Hans Prince Horn, um grande estudioso do uso da arte como ferramenta de expressão entre pacientes psiquiátricos considerados graves. Hans Prince Horn esteve muito ativo logo depois da Primeira Guerra Mundial, tanto que em 1922 ele chegou a publicar um livro com alguns dos objetos feitos pelos seus pacientes e algumas propostas de análise desses objetos. E a coleção dele só se salvou do expurgo nazista porque foi escondida em um depósito guardada a sete chaves pela própria universidade. Tudo porque o governo da Alemanha nazista só considerava como arte de verdade aquilo que promovia os ideais de uma raça pura e uma sociedade organizada. E produções como a Jaqueta de Agnes são um testemunho vivo da luta da mente humana para se expressar apesar de todas as restrições e todas as convenções que possam ser impostas a ela. Todas as referências que eu usei na pesquisa desse vídeo estão listadas aqui embaixo na descrição, mas se você é apoiador ou membro, você já tem o link de acesso direto para a minha biblioteca, onde você pode consultar o meu material de pesquisa diretamente. E claro, você que ainda não é membro ou apoiador, você pode, com um valor fixo mensal, ajudar a manter a produção gratuita de conteúdo histórico aqui e ainda ter acesso a um monte de recompensas bacanas, como o acesso direto às fontes de pesquisa. E antes da gente finalizar, eu vou recomendar dois filmes para vocês que é uma coisa que normalmente eu não faço por aqui, tá? O primeiro é uma produção nacional, Nise, o coração da loucura. Uma cinebiografia da psiquiatra Nise da Silveira, brasileira. pioneira em olhar o paciente psiquiátrico com empatia e humanidade por aqui. Um filme maravilhoso e uma das melhores produções nacionais dos últimos dez anos. Existe também um filme sobre a relação da Agostini com o Charcot, de 2012. Muita coisa do filme é bastante fiel aos dados que estão nos arquivos de tratamento da Agostini. Mas o filme extrapola isso e trata da existência de uma relação mais do que médico e paciente entre eles. Mas é um filme com uma fotografia maravilhosa. E vou recomendar para quem ainda não conhece, procurar conhecer a obra do artista Arthur Bispo do Rosário, brasileiro, paciente de um hospital psiquiátrico e que encontrou na arte uma forma de expressão. Sugiro que vocês procurem em especial por uma peça chamada Manto da Apresentação, que tem uma história e um visual fascinantes. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou do tema do vídeo dessa semana. E claro, aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que eu separei para você com todo carinho.